Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai atualizar o nosso Redmi Note 3 Pro tá galera esse dispositivo foi comprado no AliExpress e ele já veio instalado com a ROM oficial estável global essa ROM nos permite a receber futuras atualizações via OTA então assim que a Xiaomi disponibiliza uma atualização o dispositivo recebe também então a gente já tem disponível uma atualização de ROM vou mostrar para vocês aqui sobre o telefone qual que a gente está a gente está na versão do Android 5.1.1 com a MIUI Global 7.3 estável tá então vamos ver aqui em qual atualização está disponível para a gente então para atualizar a gente entra aqui em ferramentas e atualizações ele vai verificar aqui ó MIUI 7 e a a gente tem disponível já a MIUI 8 versão 8.0.1 a MIUI 7 ela é baseada no Android Lollipop 5.1.1 provavelmente a MIUI 8 ela é feita em cima é baseada em cima do Android Marshmallow tá galera a gente vai atualizar para a gente ver se ele também atualiza o Android com certeza aí a Xiaomi vai liberar também o Android N assim que ele estiver disponível vou clicar aqui em baixar a atualização então tá transferindo aqui ó como vocês podem ver pediu para reiniciar o dispositivo vamos reiniciá-lo ele começou a encher uma barrinha aqui embaixo ó provavelmente já deve estar iniciando ou instalando as configurações da nova ROM vamos aguardar para ver já está finalizando aqui o download a inicialização da nova ROM vamos aguardar aqui para ver o resultado então prontinho galera atualização já aconteceu dispositivo já reiniciou reiniciou aqui com papel de parede que não estava antes né vamos tentar ligá-lo aqui pra gente ver se mudou alguma coisa com relação é deu uma mudada aqui ó vocês podem ver que o layout está um pouquinho diferente a gente já anota pelos ícones ó gente já tem uns ícones um pouco diferente do que estava antes vamos lá em sobre o telefone vamos ver para que versão ele mudou então o Android ainda não mudou continua na versão Lollipop do dispositivo Android a gente ainda não tem o Marshmallow por aqui e a gente tem a versão MIUI a Global 8.0 estável então a gente atualizar o da MIUI 7 para MIUI 8.0 bem bacana isso aí importante dispositivo sempre andar atualizado tá então provavelmente aí a Xiaomi deve estar lançando também a versão para o Android Marshmallow aqui para o Xiaomi Redmi Note 3 Pro muito obrigado por ter assistido o vídeo se inscreva no nosso canal deixe um like até o próximo vídeo valeu e falou